Desde o sereno da noite Molhar teus cabelos Que eu quero enxugar, amor Vou buscar água na fonte Lavar os teus pés Perfumar e beijar, amor É assim que começam os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete estas frases Um ano depois Dez anos estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém namorados Que é melhor se brigar juntos Do que chorar separados Dez anos Dez anos Estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Esse é o exemplo que damos Aos jovens Aos jovens Aos jovens Aos jovens Aos jovens Quem está me esperando O que é bom? Isso